Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos, não, não, não Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus Que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim A minha gemela são esses olhos que brilham Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado Mudando as coisas de lugar Dentro de mim Dentro de mim E eu sou casa, lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa, lugar de Deus E Ele habita em mim Lá fora é frio, lá fora é medo É alto de monte, deserto vazio Morando em mim Tu me aqueces Me ensina a ser livre Santo Espírito Tu me enche de alegria E eu sou casa, lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa E eu sou casa E eu sou casa